Um relatório elaborado pela instituição independente do Senado mostra o que mantém a taxa Selic em alta. O repórter David de Tarso tem mais dados. As incertezas sobre a trajetória da inflação é o que tem mantido a taxa Selic em alta, conforme aponta o relatório de acompanhamento fiscal elaborado pela instituição independente do Senado. Com o patamar mais alto desde o fim de 2016, atingindo 13,75% ao ano, a Selic é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para conter a inflação, segundo a diretora da IFE do Senado Federal, Vilma Conceição Pinto. O Banco Central utiliza a taxa de juros como um dos principais instrumentos para o controle da inflação. É o principal instrumento da política monetária. E aí é por meio dessa taxa de juros que ele consegue fazer um afrouxamento ou um aperto monetário e com isso ter uma influência na taxa de inflação. Quando a gente olha a política fiscal, ela também tende a influenciar a taxa de inflação e a demanda agregada e a economia, quando o governo faz uma política fiscal mais expansionista ou mais contracionista. Então, se a gente olhar do ponto de vista de atuação da política fiscal e da política monetária, elas podem atuar de forma coordenada ou não. Então, isso tudo influencia nessas relações entre taxa de juros, inflação e política fiscal. De agosto do ano passado para cá, foram realizadas quatro reuniões do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e o índice se manteve inalterado, depois de 18 meses de alta. Mas a base do governo federal do Congresso Nacional tem criticado a decisão do COPOM, argumentando que há espaço para redução da Selic. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou durante a semana, falando justamente sobre essa questão após o anúncio do aumento dos impostos sobre combustíveis para impedir mais uma vez que o BC reduza a taxa básica de juros. De acordo com Haddad, a retomada parcial da cobrança dos tributos vai beneficiar a inflação em médio e longo prazo, o que abre espaço para a queda da Selic. Do ponto de vista econômico, as medidas que são sendo tomadas e anunciadas hoje são benéficas para a inflação no médio e longo prazo, o que abre espaço, segundo o Banco Central, para a queda na taxa de juros. Isso não sou eu que estou dizendo. A ata do Banco Central. Também o presidente Roberto Campos Neto reforçou que essas medidas podem sugerir que são impopulares, que são equivocadas, mas não. Da perspectiva do Banco Central, isso antecipa o calendário de queda de taxa de juros. Estou reproduzindo argumentos do Banco Central para dizer que o impacto sobre a inflação de médio e longo prazo são benéficos. Mas à medida em que os valores dos combustíveis são alterados, como aconteceu com a reoneração, com a volta dos tributos federais sobre os valores da gasolina e do etanol, a inflação também é puxada. A instituição fiscal independente do Senado explica que a alta dos preços está em trajetória ascendente. Isso se deve principalmente ao preço dos combustíveis. As projeções do Banco Central para a inflação vêm subindo desde o fim do ano passado. A projeção para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de 2023, foi elevada de 5,3% para 5,6%. Apesar da expectativa de desaceleração dos preços livres, dada a tendência de queda dos valores das commodities em reais, os preços administrados serão impactados pelo reajuste das distribuidoras promovido pela Petrobras no final de janeiro. Para 2024, a inflação projetada subiu marginalmente de 3,7% para 3,8%, conforme o relatório. A meta de inflação atual, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, o chamado teto da meta. Por isso, segundo a diretoria da IFE, vários pontos para conseguir baixar as taxas de juros precisam ser analisados. Quando a gente pensa na taxa de juros, a partir do se ela é alta, se ela é baixa, e como que a gente pode atuar para reduzir essa taxa de juros no país, a gente tem que olhar isso a partir de diversos fatores. Eu acho que o debate é válido, eu acho que a gente pode aprofundar em análise nesse sentido, mas eu acredito que a solução seja um pouco mais complexa. Além da pressão inflacionária, outro fator que impede a queda dos juros neste momento, conforme a IFE, é a política fiscal em compasso de espera. O governo deve apresentar no primeiro semestre a proposta para o novo marco de controle das contas públicas que substituirá o teto de gastos. Só que, enquanto isso, o Ministério da Fazenda apresentou um pacote de ajuste fiscal, mas a IFE observa que sua efetividade é limitada. A sinalização de momento é que a sustentabilidade das contas dependerá, em maior medida, do desempenho da arrecadação. Serrão, quais são as principais consequências dessa taxa selic tão alta no Brasil? Uma tragédia completa. A jovem especialista financeira do Senado está com inteira razão. É necessário e fundamental esse debate sobre as altíssimas taxas de juros praticadas no Brasil. Só que a gente tem que saber de quem é a culpa disso? Por isso, primeiro, do governo que gasta demais, que se endivida demais, rola a sua dívida e o sistema financeiro cobra o juro alto por isso. Então, esse é o fator do juro estar alto. Para baixar o juro, o governo tem que dar o exemplo. Em vez de reclamar do presidente do Banco Central ou do Comitê de Política Monetária do Banco Central, fazer manifestação na porta da reunião do Copom, é mais fácil pensar em baixar o gasto, o desperdício e a despesa pública. O governo dando o exemplo, o Banco Central tem que correr atrás para baixar essa taxa de juros astronômica que prejudica as novas atividades econômicas e encarece demais o crédito. Por outro lado, também, o governo tem que apostar em alternativas creditícias, investir em cooperativas de crédito, apoiá-las e investir no crédito para o pequeno empreendedor. Porque esse não dá calote, esse trabalho gera renda e emprego de verdade.